O que é o Jibi Gay? Aqui, vocês podem ver as cores do arco-íris e logo aqui consta um papo sério sobre sexualidades. Logo no início, na página 5 do Jibi, tem o Kaju, que é o personagem principal, usando chupeta. Quem usa chupeta é criança. Logo mais embaixo, tem o Kaju observando um casal formado por homem e mulher e Kaju diz o seguinte. Na praia, enquanto os amigos enlouqueciam com o biquíni da moça, eu disfarçava para ninguém notar que o que me atraía era o namorado dela. Não deixe a menor dúvida da participação do governo do PT da Bahia. Tá aqui, Apoio, Governo do PT, Governo do PT, Edital número 23.